Estamos iniciando o versículo do dia, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia por isso. A par do Senhor a todos, estamos aqui reunidos para o nosso centésimo, quadragésimo encontro, bênção pura, sua vitória. E trago para a leitura, no dia de hoje, o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7, com a palavra-chave, as bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor diz então, Ouvir uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reino o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, Iniciamos o versículo do dia, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e ao término oração. Sejam muito bem-vindos, meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção que farei comentários, versículo a versículo, em toda a nossa meditação, todo o nosso estudo. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, Essa grande multidão de respeito a todos os crentes que já viveram, Desde Abel até o último que for salvo na grande tribulação, E como o ruído de muitas águas e como a voz de grandes trovões, Esse é o louvor que se expressa em não simplesmente os pensamentos de um coração silencioso, Que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esse aleluia diz respeito ao Senhor que reina como rei e fará isso para sempre. Satanás não reina, o Senhor Deus Onipotente reina e Ele é Todo-Poderoso. No versículo 7, Todos os redimidos estão para se unirem em santo matrimônio com o Cordeiro que os salvou. E demos-lhes glória. Deus tornou possível que a humanidade fosse redimida, E fez isso por meio do sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isso apresenta a cena que acontecerá no céu imediatamente antes da segunda vinda. A esposa és os redimidos por todos os tempos. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço humildemente um pedido para que se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Lá nos grupos do WhatsApp, família, amigos da sua comunidade. E por fim, deixa registrado aqui o like, é gratuito, é benção pura. Glórias a Deus. Se desconecte de tudo, porque hoje vamos aprender, compreender, meditar e orar sobre este lindo testemunho do apóstolo João. Aleluia! Em meio às lutas e desilusões diárias, louvar e adorar o Senhor que reina é algo que nos ajuda a tirar o foco de nós mesmos, dos nossos sofrimentos, do nosso egoísmo, pois nos ajuda a ver irmãos e irmãs que sofreram e sofrem perseguições e até são mortos por amor a Cristo. Ao focar o Cordeiro, que já foi morto, mas está de pé, somos lembrados que ele venceu na cruz e que o inimigo foi derrotado e para nós é só uma questão de tempo até vermos toda essa grandiosa realidade. A igreja que ainda é noiva imperfeita, suja e amarrotada, será apresentada resplandecente e pura nas bodas do Cordeiro. Teremos uma grande festa de casamento. A descrição da roupa, enfeites, texturas e cores nos ajuda a visualizar o que João tentou transmitir. O linho finíssimo, resplandecente e puro, que veste a noiva, igreja, são os atos de justiça dos santos, ou seja, irmãos e irmãs que honraram o sacrifício de Jesus com uma vida bonita, pautada pelo amor e pela justiça de Deus. A justiça de Deus difere da justiça humana, pois Deus dá o que a pessoa precisa e não o que merece. Assim, os cristãos que obedecem a Deus atuam com este modelo de justiça neste mundo. Dois pontos a destacar. Primeiro no versículo 6, voz de muitas águas. O coro era imenso e sonoro. No versículo 7, bodas do Cordeiro. Alguns acham que isso se refere à conversão dos judeus, que eles supõem que seguiria a destruição de Babilônia, outros à ressurreição geral. Tem um ponto aqui, meu irmão, minha irmã, no estudo de hoje, que está entre os versículos 7 e 8. É o seguinte, esse é o ponto culminante da história. O julgamento dos ímpios e as bodas do Cordeiro com a sua noiva. A igreja. A igreja é formada por todos os crentes fiéis de todos os tempos. As vestes da noiva estão em nítido contraste com as roupas enfeitadas da grande prostituta. Do capítulo 17, versículo 4 e capítulo 18, versículo 16. A igreja representa as boas obras dos crentes. Essas boas obras não são praticadas pelos crentes e consideradas como o seu próprio mérito, mas refletem a obra de Cristo para nos salvar. Aproveitando o estudo de hoje, trago aqui duas curiosidades, dois pontos importantes. Vamos lá. No versículo 6, reina o Senhor. Vamos lá. O grego tem o auristo. Reino. A melhor tradução seria o Senhor iniciou o seu reino. Os poderes satânicos são derrotados, preparando o caminho para a vinda de Cristo. Lá no versículo 7, esposa. Representa a igreja inteira e não apenas algumas seções delas. Já se ataviou. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E eu encerro o estudo de hoje com o seguinte pensamento. Aproveita a oportunidade e faça a recomendação na leitura dos versículos 1 a 10. O cântico enfatiza os atributos de Deus, que é a maneira adequada de honrá-lo. Não nos alegramos com os pecadores da Babilônia, nem mesmo com a magnitude de sua queda. Nós nos alegramos porque Deus é justo e verdadeiro. E porque ele é glorificado por seus juízos santos. Quando a Babilônia caiu na terra, a ordem foi dada no céu. Abre aspas. Deus estava reinando no trono dos céus, mas aqui ele está prestes a conquistar o trono da terra. Bem como o reino de Satanás e da besta. Em sua soberania, o Altíssimo permitiu que seres humanos, perversos e anjos caídos fizessem todo o mal possível. Mas chegará o tempo de ser feita a vontade de Deus na terra e no céu. A noiva é a igreja. 2 Coríntios 11, versículo 2 e Efésios 5, versículos 22 a 33. E o noivo é Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! O Cordeiro. João 3, versículo 29. Em um casamento, a atenção de todos normalmente é concentrada na noiva. Neste caso, contudo, o noivo é quem recebe a honra. Regogizemos-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhes glória. A noiva do Cordeiro está vestida de atos justos dos santos. Quando a noiva chegou ao tribunal de Cristo no céu, ela não estava nem um pouco bonita. Na verdade, estava coberta de manchas, marcas rugas. De acordo com Paulo, em Efésios 5, versículo 27. Mas, agora, ela está radiante em sua própria glória. No tribunal de Cristo, as obras da igreja serão julgadas e todas as suas barcas e manchas removidas. Uma vez que isso estiver concluído, a igreja estará pronta para retornar à terra com seu noivo no final da tribulação, a fim de reinar com ele na glória. Alguns estudiosos acreditam que toda a era do reino será o casamento. Receba essas palavras em nome de Jesus. Feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Aproveita a oportunidade de hoje, Pai. Peço que retire as manchas que estão em nossos corações, nos nossos pensamentos, no olhar, no falar, no agir, no prosseguir. Purifica, Pai. Queremos ser justificados, queremos ser co-participantes de um reino vinduro, um reino que é justo, um reino que não há doença, que não há cólera, que não há maldição, que não há enfermidade, que não há gemido, que não há mentirosos, arrogantes, soberbos, egoístas. A vaidade. Estamos aqui reunidos na sua santa presença, Pai. Louvando, glorificando o seu santo nome. Retire de nós, Pai, pecados. Tristezas, doenças, enfermidades em todas as áreas da vida, o desemprego. Retire de nós a infidelidade, a nossa ignorância, arrogância. Nos proteja de todo o mal, Pai. Mas aproveitando este momento, Senhor Jesus, peço e coloco em orações todos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, um parente com câncer, um parente na fase terminal, sem nenhuma perspectiva a mais do tratamentos oncológicos, rádio, quimioterapia. Oramos pelas crianças acometidas pelas enfermidades. Oramos para aqueles que estão agora nos hospitais, que ainda nem tiveram diagnóstico, Pai. Oramos pelos anciãos, oramos pelas mulheres, oramos pelas famílias, os chefes de famílias, Pai. A sua noiva clama. A sua noiva geme na terra. Mas temos a certeza que tu és fiel, Pai. Tu és justo. E na hora certa, a sua honra será semeada. Será realizada em nossas vidas. O glorificamos na dor, na alegria, nas dificuldades, nas bonanças. Porque toda a honra, tu és digno de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Nos recomenda e compartilhe. Que Deus nos abençoe abundantemente. Amém. Amém.